Jornal da Manhã. Entrevista. Com muita alegria e satisfação estamos recebendo por contato online Carlos Eduardo Puerta Pirani, diretor comercial da Magno Construtora, já está conectado conosco, você que tá no nosso canal do YouTube já tá vendo as imagens e você no rádio vai ouvir essa entrevista importante com uma das empresas mais importantes aqui da nossa cidade. Carlos Eduardo, tudo bem com você, bom dia, obrigado por participar desta manhã aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente pra falar um pouco de mercado imobiliário, dos novos, das novas tendências, novos lançamentos e é sempre um prazer falar aqui na Jovem Pan. Muito obrigado. Carlos, antes de eu falar a respeito dos empreendimentos da Magno Construtora, eu acho que essa questão aqui é bastante válida, principalmente pelos momentos atuais, depois do que vimos da pandemia, que eu falo muito do home office, muita gente tá trabalhando em casa, como é que vocês, das empresas, das empreiteiras, enxergam esse novo nicho do mercado, porque as pessoas saem muito da capital, vê o mercado imobiliário bombando no interior, principalmente Sorocaba, que fica muito próximo da capital, às vezes esse serviço híbrido acaba auxiliando, como é que vocês observaram isso e se vocês tiveram que fazer algumas estruturas, eh, reestruturação, claro, dentro das construções e apartamentos pra agregar a esses valores, no caso, o mercado híbrido. Ah, eh, depois da pandemia, realmente, o mercado imobiliário, ele teve um um divisor de águas, né? Que a gente pode falar. Eh, a forma de você vender, de você apresentar o empreendimento, as construtoras, como nós, tivemos que adaptar, eh, não só o home office, né? Porque a gente, as pessoas hoje, eles trabalham muito, muito, uma parte em casa, uma parte no, no presencial, que a, o híbrido, e aí, eh, existe o, lógico, uma, uma preocupação muito grande, eh, dos novos projetos se adaptarem a esse tipo de, de mercado, né? Eh, eu acho que hoje, é um, quanto mais nós lançarmos com a, esses, esses itens, que facilita a pessoa trabalhar em casa, eh, eh, você tem muito mais sucesso. Não só o, eh, você trabalhar em casa, mas também você ter, eh, a facilidade de uma estrutura pra um delivery, por um, pra esse tipo de serviço que hoje é muito, muito grande, muito forte no mercado. Agregando a isso, esse valor também do mercado híbrido, a pessoa fica em casa, ela compra um apartamento, compra um empreendimento e ela gosta de ter a facilidade de tudo ali, por exemplo, a piscina, eh, espaço fitness, eh, espaço horário livre, espaço gourmet, playground pra quem tem criança, isso também teve essa adaptação pro mercado imobiliário, né, Carlos? Ah, sim, nós vamos entregar agora um empreendimento próximo do Campo Lim, eh, que você tem um co-working, que nós estamos montando o co-working, eh, o clube, todos os empreendimentos hoje são lançados com a preocupação muito grande no lazer no clube. Então, eh, você tem que ter, a pessoa, ela fica em casa, mas ela tem que ter uma, uma, um conforto, ela tem que ter a segurança e a facilidade, às vezes, de não conseguir ir numa academia e aí dentro do próprio condomínio você tem a academia, dentro do próprio condomínio, como é esse que nós vamos entregar, eh, nós temos o, nós temos o co-working, nós temos o bicicletário, eh, o espaço, o espaço pra você fazer, eh, pra você ter o mercadinho, aquele mercadinho que os condomínios hoje, hoje tem, então, a gente tenta, eh, proporcionar a facilidade do, do, do dia a dia da pessoa. E é, isso hoje, acho que é muito importante e faz muita diferença. O senhor é, o senhor é tão jovem quanto eu, você fala o mercadinho dentro do condomínio, a gente lembra do mercadinho que era do, dos bairros, né? O mercadinho de esquina, né? Que a gente fala. Hoje ele tá dentro do condomínio, né, Carlos? Ele tá dentro do condomínio, eu moro num condomínio onde foi instalado, eh, esse tipo de, de comércio e é um, uma facilidade muito grande, né? Você não precisa mais pegar o carro pra pra comprar as pequenas coisas do dia a dia num supermercado, você vai ali e, e ajuda muito, né? E isso virou uma tendência, virou uma tendência no mercado e assim, eh, em todos os mercados, tá? Empreendimentos tanto do padrão mais simples como padrão mais alto. Eh, você, você tem essas facilidades. Também tem adaptação no caso de instalação de energia, eh, de, de eletrovoltaica, também agora instalação de carros elétricos que também tá chegando, é uma tendência do mercado hoje, o carro elétrico. Também existe essa adaptação, né? Sim, eh, nós temos dois, três projetos onde temos o, o ponto, nós deixamos o ponto para o carro elétrico, né? A pessoa, eh, tá preparado um ponto para o carro elétrico. Eh, deixar muito claro que esses pontos, eles são nas casas, nas, nos condomínios horizontais, tá? O condomínio vertical, nós não estamos, eh, 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 colocando porque ause de segurança e legislação. Agora, isso também facilita muito e vai ser uma tendência, o carro híbrido, o carro elétrico, né? Hoje ainda nós estamos gatinhando, mas, eh, a gente, a gente sabe que no futuro, eh, isso vai ser muito comum. A, a fotovoltaica, existem dois empreendimentos que nós estamos, que nós estamos finalizando, que já está totalmente vendido, onde nós deixamos também uma preparação para a rede fotovoltaica. Eh, isso também eu acho que vai ser, vai ser o futuro, quer dizer, quanto mais tempo a gente, quanto mais empreendimentos a gente vê, a gente, a gente nota que a rede fotovoltaica, ela está muito inserida nos projetos. Óbvio que nem todos os empreendimentos é possível colocar, mas, eh, os empreendimentos que a gente consegue, eh, colocar estrutura pra pessoa instalar, ah, ah, os equipamentos da rede fotovoltaica, quer dizer, ela, ela, ela faz o trabalho se ela quiser, ela, ela instala o, o equipamento se ela achar que é, que é, que é interessante, mas nós deixamos preparado pra isso. Se eu errar algum nome do empreendimento, que tem bastante aqui, tá, Carlos? Você vai me corrigindo, por favor, mas você citou a região do Campolim, é o, esse é o Evolution Unique, é isso? Não, o Evolution Unique é um lançamento que nós vamos fazer, eh, nos próximos dias, né? Nos próximos meses, é um empreendimento ali na, na Augusto Lípeo, eh, é um produto com setenta, setenta e dois metros com duas suítes, né? E dentro do mesmo empreendimento são duas torres, né? São duas suítes e três ornitórios com duas suítes. É um produto completamente diferenciado, a gente estudou bastante o mercado e sentimos que faltava esse tipo de produto. Então, é um apartamento, em torno de noventa, noventa e dois metros quadrados, com três ornitórios e duas suítes e um outro, um outro prédio no mesmo condomínio, um setenta, setenta e um metros quadrados com duas suítes, eh, mais lavabo. Eu acho que é um produto que vai atender, eh, a demanda que a região necessita. A construtora também tá planejando lançar o Vila Algarve, Vila Algarve, é isso, né? É, nós vamos lançar nos próximos meses, mil e trezentas unidades, entre conjuntos, eh, entre condomínios horizontais e condomínios verticais. Estamos em Votorantim, com dois empreendimentos novos, chama-se Eco, eh, Eco Esplanada e o Leparque Ibiza, eh, em Sorocaba, vai, eh, nós temos o, o, o Evolution e o NIC, o Algarve, eh, e o, e o, e o Évora são produtos horizontais. Na região da, da, da Aparecidinha, nós vamos lançar o Porto Rico, que também é um, é um misto, entre, em prédios e apartamentos no mesmo condomínio. Então, quer dizer, nós estamos na cidade inteira, nós estamos lançando e vem, e vem mais coisas também depois, eh, logo em seguida. Tá certo, então, estamos conversando com Carlos Eduardo Puerta Pirani, diretor comercial da Magno Construtora, cê citou que a novidade é a Vila Porto Rico, esse é um residencial misto, né? Aquele que é horizontal e vertical. Esse vai ser um residencial misto, mas, eh, nesse número de empreendimentos que nós estamos, eh, lançando, lancei agora no final, no comecinho do ano, o Vila Baronesa, o Vila Baronesa é um empreendimento, o Reserva Baronesa é um empreendimento ali na região do, 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 Quintal de Imperador, ele é uma casa, ele é um conjunto de, de, ele é um condomínio de três umitórios com uma suíte, que vai bem nessa linha, eh, que nós estamos falando de sustentabilidade, quer dizer, é um produto que é próximo do Vanellville, esse é um lançamento que nós fizemos agora no mês de janeiro, e tá um sucesso, tem já quarenta e cinco por cento vendido, eh, você pode fazer o financiamento na planta, você pode usar o seu fundo de garantia na planta, quer dizer, é um negócio muito bem elaborado. Ô Carlos, a gente tá falando de vários empreendimentos, no caso para o consumidor, mas também tem um outro lado que a gente tem que falar que é o mercado de emprego, né? Porque como você abre vários empreendimentos, você gera emprego também dentro do município. Dá pra ter mais ou menos uma ideia, a geração de emprego que por conta dessas obras que acontecem na cidade, o quanto que emprego que a Magno Construtora tá gerando também? Olha, eh, são, na realidade, com esse, com o Baronesa que nós abrimos de janeiro, são seis empreendimentos, são seis frentes de trabalho. Eh, se você calcular em torno de trezentas, quinhentas, entre trezentas a quinhentos, eh, empregos, eh, nesses empreendimentos que estão sendo abertos. Bastante. Ajuda muito o município, ajuda. Ajuda muito. E, e não é só o, eh, o direto, são os empregos indiretos também, porque você tem também os fornecedores que trabalham, que às vezes uma produção pra, pra esses empreendimentos de, de equipamento. Então, eh, realmente é uma geração de emprego grande. Por que Sorocaba, ô Carlos Eduardo? Por que a cidade de Sorocaba, o escolhido pela Magno? A Magno é de Sorocaba, né? Nós estamos há quarenta e quatro anos da cidade, eh, já entregamos mais, eh, eh, de, de vinte e duas, vinte e três mil unidades, eh, somos tradicionais e a gente entende Sorocaba, a gente entende do público do que a gente alcança. Nós já construímos em São Paulo, já construímos no interior, tenho projetos fora de Sorocaba pra ser lançados, mas Sorocaba, eu acho que a gente, a gente sabe, eh, o público que a gente quer alcançar e a gente entende muito bem, eh, qual a necessidade da cidade, em todos os pontos da cidade, em todos os setores. Por isso que eu, que a gente tá há muitos anos aqui, tem uma credibilidade enorme, quer dizer, eh, pontuabilidade de, de entrega, eh, os produtos que nós entregamos, que nós lançamos sempre tem novidade, sempre são, são produtos, eh, adequados ao mercado de cada região. Então, eu acho que isso é um, é um, é um, é um, um exemplo de sucesso e a equipe, a equipe da Magno é uma equipe muito, eh, eh, unida, então, quer dizer, da parte de engenharia, arquitetura, vendas, eh, falamos a mesma língua e aí, eh, isso é muito importante, eu acho. Pra me poder encerrar aqui, Carlos, a reserva da baronesa, né? Que fica ali próximo do Vanelville, casas com três dormitórios, sendo suíte e condomínio clube. Condomínio o clube é legal, hein? Eu particularmente gosto, viu? Bastante. O que que dá pra falar a respeito desse empreendimento? Ah, a mesma pegada que eu te falei agora há pouco, a gente vai ter o espaço pro mini marketing, nós vamos ter aí o clube completo com com quadra de tênis, eh, piscina, salão de festas, espaço pra de ginás, salão de fitness, enfim, eh, é um condomínio completo, são casas de três dormitórios, todas, eh, com uma suíte, né? E os terrenos, é um condomínio onde os terrenos são de cento e cinquenta e seis a quinhentos e quatorze metros quadrados, então eu tenho a mesma casa, mas em terrenos em tamanhos diferentes e a pessoa, ela escolhe a posição onde, onde ela, onde ela se encaixa melhor. É um condomínio de apenas cem casas, eh, e eu já tô com quarenta e cinco, quarenta e sete por cento vendida e isso foi lançado em janeiro. Quer dizer, aquela região do Quintaz Imperador, nós temos muitos empreendimentos, já construímos mais de três mil unidades naquela região e e o Évora, o o Algarve também vai ser naquela região, então nós 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 sentimos falta de ser parte dessa casa de três dormitórios e é próximo do Vanelville, o Vanelville não tem esse tipo de condomínio próximo e e quem mora num condomínio da Magno horizontal sabe o quanto é seguro e o quanto é bom morar num condomínio com um clube completo, enfim, com todas as com toda a infraestrutura que a gente oferece. Carlos Eduardo Puerta Pirani, diretor comercial da Magno Construtora, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do Jornal da Manhã da Jovem Pan, muito sucesso pra Magno Construtora, obrigado mais uma vez aqui por prestar, falar a respeito da dos novos empreendimentos aqui para a nossa cidade. Uma uma eu gostaria só de perguntar, por favor. Um projeto que nós temos, que é o projeto SEMEAR, que eu acho que é muito bacana, é muito legal, é o plantio de árvores frutíferas dentro do empreendimento, mas quem planta essas árvores são os filhos de quem comprou o empreendimento. Nós fizemos, nós fizemos esse evento agora há quinze dias no empreendimento ali na na treze de março, onde plantamos lá setenta mudas de árvores frutíferas, onde quem plantou, a gente faz, a gente faz sempre um uma pesquisa de quantas crianças tem, quantas casas tem criança, e aí a gente faz um sábado e um domingo de festa, as crianças vêm sempre com auxílio de um agrônomo, do pessoal de jardinagem, e as crianças plantam as árvores que aonde eles vão crescer. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, chama-se projeto SEMEAR, em praticamente todos os empreendimentos nós estamos fazendo esse tipo de 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 ação e é muito positivo, é muito bacana. Eh recentemente fizeram um plantio de setenta árvores lá no Alto da Boa Vista, né? No Alto da Boa Vista, mas se você somar já o que nós plantamos em árvores frutíferas e nativas já chegou mais de mil 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 mudas plantadas. Eh isso aí eu acho que é uma coisa muito bacana, é um é um uma marca da Magnum e nós nós vamos continuar aonde é for possível fazer esse tipo de ação nós vamos fazer. É árvore frutífera? Sim, árvores frutíferas, mas também temos eh alguns reflorestamentos próximo dentro da própria área, mas aí não é, faz parte do projeto SEMEAR, mas não, não, aí não são as crianças que plantam. As crianças plantam apenas na região do clube, onde você tem as árvores ou que lá na frente e é muito, é muito legal porque nós temos um empreendimento eh na Aparecidinha que nós começamos esse projeto há três anos atrás e outro dia eu eu estive no empreendimento eh já está pronto, já está já está habitado faz faz alguns anos e os ela dorme falou assim, olha putz tem uma menininha aqui que chega todo dia de manhã ou uma vez por semana ela vai lá e rega a plantinha dela, é um pé de limão, é muito legal, é muito bacana isso, isso daí é gratificante da gente escutar esse tipo de atitude e você integra né? A a a o pessoal que mora no condomínio, é bem bacana. Me dá um pouco de liberdade Carlos, é você fala de playground, árvore frutífera, me dá uma 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 lembra uma lembrança boa, sabe gostosa? Tempo que eu brincava no parque e ia ia lá pegar a frutinha na árvore. Tem árvore que eu não podia, tem árvore que eu não podia pegar fruta, né? Que eu pulava o muro, mas assim, não façam isso, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. É, vai dar essa nostalgia, né? Você vai ter já já tá lá, né? Já tem lá, né? Mas lembra essa nostalgia, não pule o muro, gente, pelo amor de Deus, peguem a árvore frutífera. Brincadeiras à parte, Carlos, muito obrigado mais uma vez. Bom, a boa lembrança veio aqui até na minha cabeça agora isso aqui, meu avô levava eu pra brincar no parque, nossa senhora, adorava. Isso é muito gostoso, isso é muito gostoso. E as crianças, e as crianças lá na frente vão lembrar dessa árvore que ela plantou no condomínio que ela morou e que já casou, já tem filho, mas poxa, olha, minha mãe comprou uma casa num condomínio e eu que plantei a árvore foi, isso aí com certeza não vai sair da memória da pessoa. Com certeza. Carlos, mais uma vez obrigado, diretor comercial da Magno Construtora, sucesso, boa sorte, mais uma vez obrigado aqui pra participar do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Obrigado, obrigado, bom dia pra todos. Tchau.